mais importante do que iniciar e fracassar é recomeçar olá aqui é Cris Santos do foco interior e gratidão a você que está aí me acompanhando curtindo comentando e deixando sugestões você que não é inscrito no canal ainda se inscreva e clica lá no sininho para receber as notificações gostando do vídeo deixe um like que é para o youtube disponibilizá-lo para outras pessoas não importa onde você parou se você cansou se você iniciou e deu tudo errado o importante é recomeçar muitas vezes a jornada ela é árdua mas você tem a certeza de que se tiver determinação e perseverança você terá sempre a coragem de enfrentar todas as adversidades do caminho aproveite este ano que está iniciando para se motivar e também iniciar algo novo seja estudar um idioma diferente ou fazer exercícios físicos ou praticar meditação ou algo que você nunca praticou antes se permita experimente faça diferente porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez no ano passado os resultados serão idênticos então inove realmente busque algo novo para que você possa e se superar eu quero terminar esse vídeo com a reflexão de um um provérbio japonês cair sete vezes e levantar-se oito então independente do que você vivenciar dos problemas das dificuldades saiba que dentro de você existe uma força transformadora que por mais adversidades que você possa você possa vivenciar ela está aí te motivando te inspirando a levantar a fazer o diferente ea se superar feliz dia novo e até o nosso próximo vídeo